Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré fazendo uma explicação sobre o conteúdo da carta do Papa Francisco chamada de Bula Pontifícia onde nos fala das razões para nós celebrarmos intensamente o jubileu extraordinário que tem como tema Sede Misericordiosos como o Pai. Este jubileu extraordinário que é o terceiro ao longo da história da Igreja desde o ano 1300 quando começou o primeiro jubileu na vida da Igreja o jubileu que de uma forma ordinária ele é vivido a cada 25 anos e desta forma nós iríamos celebrar e vamos ainda celebrar ordinariamente um jubileu no ano de 2025 o último jubileu nós celebramos no ano de 2000, ano em que se recordava os 2000 anos de nascimento de Jesus Cristo e portanto 2025 seria o próximo jubileu ordinário porém Papa Francisco ele nos deu a possibilidade de termos este terceiro jubileu extraordinário da Misericórdia terceiro jubileu extraordinário que tem como tema a Misericórdia do Senhor estamos então justamente dizendo o que significa essa Misericórdia, por que celebrar esta Misericórdia ele agora já nessa conclusão que nós estamos fazendo do conteúdo da Bula Pontifícia nós estamos vendo quais pessoas são direcionadas a vivê-lo e como deverão viver então este ano jubileu ele já falava para nós do que diz respeito àquilo que precisamos intensificar como reflexão das obras de Misericórdia de Misericórdia corporal e espiritual nós somos convidados a poder viver, a poder acompanhar e ser uma referência de Misericórdia praticando essas obras de Misericórdia corporal e espiritual agora ele está falando por exemplo que no tempo da quaresma do próximo ano nós intensifiquemos a reflexão sobre a Misericórdia a partir do profeta Miqueias que anuncia esta Misericórdia do Senhor e de uma forma prática ele nos fala então o Papa Francisco uma curiosidade como nós dizemos no último programa que é justamente aquela em que ele irá enviar missionários da Misericórdia e que coisa consiste esses missionários da Misericórdia? um sinal da solicitude materna da igreja pelo povo de Deus para que entre em profundidade na riqueza deste mistério tão fundamental para a fé quem serão esses missionários da Misericórdia? serão sacerdotes a quem eu darei, diz o Papa de autoridade de perdoar mesmo os pecados reservados a sé apostólica para que se torne evidente a amplitude do seu mandato serão sobretudo o sinal vivo de como o Pai acolhe a todos aqueles que andam à procura de seu perdão assim, agora ele está falando aos bispos a todos os bispos no mundo inteiro dizendo, peço aos irmãos bispos que convidem e acolham estes missionários para que sejam antes de tudo pregadores convincentes da Misericórdia organizem-se nas dioceses missões populares de modo que estes missionários sejam anunciadores da alegria do perdão seja lhes pedido que celebrem o sacramento da reconciliação para o povo para que o tempo da graça concedido neste ano jubilar permita tantos filhos afastados encontrar de novo o caminho para a casa paterna os pastores, especialmente durante o tempo forte da quaresma sejam solícitos em convidar os fiéis a aproximar-se do trono da graça a fim de alcançar misericórdia e encontrar a graça então, é como o Papa, de uma forma bem prática está dizendo como devem ser acolhidos estes missionários, então serão sacerdotes a quem o Papa dará a faculdade de perdoar até mesmo os pecados reservados a ser apostólica na divisão daquilo que é a gravidade dos pecados muitos são reservados muitos os sacerdotes podem e tem a faculdade de poder perdoá-los em nome da igreja existem pecados que também dependendo da gravidade deles são reservados a pessoa do bispo na diocese e outros pecados também, sempre levando em consideração a gravidade deles são reservados justamente a ser apostólica como, por exemplo, muitas vezes o processo de excomunhão aqueles que são excomungados da igreja aqueles que pecam no que diz respeito, por exemplo, à divisão, cisma na própria igreja então, são pecados realmente reservados a ser apostólica aqui é uma curiosidade realmente onde o Papa, de uma forma bem concreta, está dizendo e que esses padres, esses sacerdotes enviados por ele então, ele será dada a faculdade de poder perdoar aqueles pecados que são reservados a ser apostólica ele convida aos bispos para que possam acolher, portanto, esses sacerdotes e que nas dioceses se possam fazer missões populares, santas missões das quais, então, esses sacerdotes possam pregar sobre a misericórdia falar da misericórdia e favorecer a celebração do sacramento da reconciliação o mesmo convite, diz o Papa chegue também às pessoas faltoras ou cúmplices de corrupção esta praga putrefacta da sociedade é um pecado grave quebrada aos céus porque mina as próprias bases da vida pessoal e social a corrupção impede de um olhar para o futuro com esperança porque com a sua prepotência e avidez destrói os projetos dos fracos e esmaga os mais pobres o Papa está nos dizendo aqui que até mesmo quando se vive uma realidade de corrupção se deve denunciar essa corrupção muitas vezes denunciando a corrupção com o próprio testemunho de vida nós deveríamos denunciar, não viver esse tipo de situação que infelizmente, sobretudo, no nosso país nós acompanhamos agora, nesses últimos meses todo esse contexto, essa conjuntura que se vive hoje politicamente no que diz respeito à corrupção e aqui o Papa está nos convidando a olhar a misericórdia viver a misericórdia também nesse ponto de vista porque ele considera uma praga uma praga essas palavras do Papa Francisco corrupção, uma praga, um pecado grave quebrada aos céus e portanto ele fala que a corrupção é uma contumácia no pecado que pretende substituir Deus com a ilusão do dinheiro como forma de poder é uma obra das trevas alimentada pela suspeita e a intriga corrupção, óptimo, óptimo, péssima dizia com razão São Gregório Mânio querendo indicar que ninguém pode sentir-se imune desta tentação para erradicar da vida pessoal e social são necessários, portanto, prudência vigilância lealdade transparência juntamente com a coragem de denúncia Então aqui o Papa Francisco entra até numa questão realmente bem concreta do ponto de vista social, como se combate a corrupção, diz o Papa, justamente com a prudência, vigilância, lealdade, transparência, juntamente com a coragem de denunciar. Então é uma forma prática de nós podermos viver então esta misericórdia do Senhor. Nós também, meus irmãos e irmãs, com as palavras do Papa Francisco, que está nos ajudando a poder pensar de uma forma prática aquilo que é a reflexão sobre a misericórdia do Senhor, ele continua dizendo, este é o momento favorável para mudar a vida. Mudar a vida. Este é o tempo de se deixar tocar o coração diante do mal cometido, mesmo crimes graves. É o momento de ouvir o pranto das pessoas inocentes, espoliada de bens, da dignidade dos afetos, da própria vida. Permanecer no caminho do mal é fonte apenas de ilusão e tristeza. A verdadeira vida é outra coisa. Deus não se cansa de estender a mão. Este está sempre disposto a ouvir e eu também estou, tal como os meus irmãos bispos e sacerdotes. Basta acolher o convite e a conversão, a submeter-se à justiça, enquanto a igreja oferece a misericórdia. Aqui o Papa está nos falando que esse tempo do jubileu extraordinário é um tempo para nós mudarmos de vida. Momento favorável para isso. Esse caminho, essa peregrinação interior que nós somos convidados a poder fazer, nos leva, nos ajuda a compreender e nos leva realmente a uma atitude concreta de reflexão para a mudança da nossa própria vida. E assim nós podemos viver profundamente esta misericórdia do Senhor. Diz o Papa Francisco, por sua vez Jesus fala mais vezes da importância da fé que da observância da lei. É neste sentido que devemos compreender as suas palavras quando, encontrando-se à mesa com Mateus e outros publicanos e pecadores, disse aos fariseus que o acusavam por si mesmo. E de aprender o que significa, prefira misericórdia ao sacrifício, porque eu não vi para chamar os justos, mas os pecadores. Dessa forma então, nós estamos entendendo de uma forma concreta, prática, o que significa viver esta misericórdia do Senhor, a partir das reflexões que o Papa Francisco está nos oferecendo. Irmãos e irmãs, nós daqui a pouco voltaremos para dar continuidade e já concluirmos então essa reflexão sobre a misericórdia do Senhor, a partir das palavras do Papa Francisco na Bula Pontifícia de Proclamação do Ano Extraordinário do Jubileu da Misericórdia do Senhor. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre o conteúdo da Bula Pontifícia do Ano do Jubileu Extraordinário da Misericórdia do Senhor, que o Papa Francisco proclamou para toda a Igreja e abrirá a partir de dezembro, no dia 8 de dezembro, onde nós iremos ver então o que significa realmente a vivência dessa misericórdia de uma forma concreta, com as próprias palavras que o Papa Francisco está nos dizendo e que nos ajudam muito a poder compreender aquilo que nós precisamos para viver profundamente pela nossa fé aquilo que é a misericórdia do Senhor. O Papa então continua falando justamente daquilo que é a misericórdia de uma forma prática, já como nós devemos viver e agora passa para o tempo da quaresma do ano que vem, dizendo como nós deveríamos viver a quaresma do ano que vem. Depois ele falou para, sobretudo, os confessores, então sacerdotes, confessores, o qual ele nos falou que enviará missionários da misericórdia e explicou o que são esses missionários da misericórdia, serão sacerdotes que terão até mesmo a faculdade de perdoar os pecados que são reservados à Sé Apostólica. Depois, como nós devemos acolher esses missionários, como as dioceses e paróquias deverão viver esta misericórdia, este jubileu extraordinário por meio de santas missões e que possa favorecer a temática da misericórdia e convidar esses sacerdotes a pregar sobre a misericórdia do Senhor. Ele continua dizendo, o Papa Francisco, Se Deus se detivesse na justiça, deixaria de ser Deus. Seria como todos os homens que clamam pelo respeito da lei. A justiça por si só não é suficiente e a experiência mostra que, limitando-se a apelar para ela, corre-se o risco de a destruir. Por isso, Deus, com a misericórdia e o perdão, passa além da justiça. Isto não significa desvalorizar a justiça ou torná-la supérflua. Antes, pelo contrário, quem erra deve descontar a pena. Só que isto não é o fim, mas o início da conversão, porque se experimenta a ternura do perdão, Deus não rejeita a justiça, mas ele engloba e supera num evento superior onde se experimenta o amor que está na base de uma verdadeira justiça. Então, aqui o Papa Francisco está nos falando, a partir do próprio exemplo de Jesus, que a misericórdia e o perdão usados por Deus o fazem ser de uma tal forma que ele não seja somente um Deus legislador. Podemos, muitas vezes, ter essa ideia errada de Deus. O Papa Francisco insiste muito sobre isso. Não podemos olhar para Deus somente como a imagem de um legislador, legislador, mas é aquele que tem a lei, é aquele que nos deu a lei, mas a lei vista como uma capacidade de reflexão, onde não é a lei pela lei, mas é a lei como uma imagem, como algo que nos faça lembrar aquilo que nós deveríamos fazer, mesmo sem ela, favorecendo o nosso irmão, favorecendo a dignidade do outro, e assim nós vivêssemos a sua imagem e semelhança como ele nos criou. Mas, nesse caso, a insistência do ano da misericórdia faz com que nós pensemos no Deus não tanto da sua legislação, mas sim na sua misericórdia e no seu perdão. O jubileu inclui também o referimento à indulgência. A indulgência está no ano santo da misericórdia, que adquire uma relevância particular. O perdão de Deus para os nossos pecados não conhece limites. Muito interessante. O Papa Francisco retoma esta ideia de que o perdão de Deus não tem limites. Na morte e ressurreição de Jesus Cristo, Deus torna evidente este seu amor que chega ao ponto de destruir o pecado dos homens. É possível deixar-se reconciliar com Deus através do mistério pascal e da mediação da igreja. Por isso, Deus está sempre disponível para o perdão, não se cansando de oferecer de maneira sempre nova e inesperada. Assim, nós vemos mais um tema que o Papa Francisco sempre nos chama a atenção também, nos lembra de uma forma muito carinhosa, e é justamente a expressão, Deus nunca se cansa de perdoar. Por isso, Deus que sempre está disponível para o perdão, não se cansando de oferecer de maneira sempre nova e inesperada. No entanto, todos nós fazemos experiência do pecado, sabemos que somos chamados à perfeição, mas sentimos fortemente o peso do pecado, e ao mesmo tempo que notamos o poder da graça que nos transforma, experimentamos também a força do pecado que nos condiciona. Apesar do perdão, carregamos na nossa vida as contradições que são consequência dos nossos pecados. No sacramento, portanto, da reconciliação, Deus perdoa os pecados que são verdadeiramente apagados, mas o cunho negativo que os pecados deixaram nos nossos comportamentos e pensamentos permanece. A misericórdia de Deus, porém, é mais forte do que isso. Ela torna-se indulgência do Pai, que através da esposa de Cristo, alcança o pecador perdoado e liberta-o de qualquer resíduo das consequências do pecado, habitando-o com agir, habitando-o agir com caridade e acrescer no amor, em vez de recair no pecado. Então, o Papa Francisco nos fala sobre o sentido da indulgência, mesmo com o perdão que Deus nos dá, nós ainda permanecemos com as consequências graves deste pecado, dos pecados que cometemos, os quais são apagados, justamente com aquilo que nós chamamos de indulgência, que o próprio ano, o próprio jubileu extraordinário, ou jubileu ordinário, nos dão a cada período, a cada tempo. Então, o Papa está nos explicando em que coisa consiste essa indulgência para que ela seja vivida de uma forma mais prática e concreta na nossa vida. A misericórdia possui uma valência que ultrapassa as fronteiras da igreja, relaciona-se com o judaísmo e com o islamismo, que a consideram um dos atributos mais marcantes de Deus. Israel foi o primeiro que recebeu esta revelação, permanecendo esta na história como o início de uma riqueza incomensurável para oferecer à humanidade inteira. Possa este ano jubilar, diz o Papa. Já concluindo, portanto, a sua carta, vivido na misericórdia, favorecer o encontro com estas religiões e com outras nobres tradições religiosas, que ele nos torne mais abertos ao diálogo, para melhor nos conhecermos e compreendermos, elimine de todas as formas de fechamento e desprezo e expulse todas as formas de violência e discriminação. Então, o Papa, estamos falando que as religiões também, elas são envolvidas para a vivência deste ano jubilar, no diálogo de conhecimento recíproco, apesar das diferenças de doutrina, de tradição, mas todos nós somos unidos naquilo que nós precisamos, que é justamente unidos na necessidade da misericórdia do Senhor. Todos nós podemos ser anunciadores dessa misericórdia de Deus. Todos nós podemos viver de uma forma concreta esta misericórdia. Todo quem é judeu, quem é muçulmano, quem é cristão, quem é budista, quem é hinduísta, nós todos somos convidados a poder viver e receber essa misericórdia do Senhor que não tem limite. Não é só para um segmento religioso, mas todos aqueles que reconhecem de uma forma direta ou indireta o que significa a presença de Deus na vida de cada um de nós. E assim, o Papa agora dedica já essas últimas palavras da carta, da encíclica, desculpe, da bula pontifícia para o jubileu extraordinário, falando de Maria. Falando de Maria. Ele já nos falou que o jubileu será aberto no dia 8 de dezembro por causa da figura de Maria que foi aquela que nos trouxe o autor por excelência da misericórdia do Pai, a expressão da misericórdia do Pai, que é Jesus Cristo, no qual, portanto, ela é mãe. E ao mesmo tempo, ele agora retoma novamente a figura de Maria nos dizendo aos pés da cruz, Maria, juntamente com João, discípulo do amor, é testemunha das palavras de perdão que saem dos lábios de Jesus. O perdão supremo oferecido a quem o crucificou mostra-nos até onde pode chegar a misericórdia de Deus. Maria atesta que a misericórdia do Filho de Deus não conhece limites e alcança todos, sem excluir ninguém. Dirijamos-lhes a oração antiga e sempre nova da Salve Rainha, pedindo-lhe que nunca se canse de envolver para nós os seus olhos misericordiosos e nos faça dignos de contemplar o rosto da misericórdia do Seu Filho Jesus. Então, a oração do Salve Rainha, que o Pau Francisco aqui está nos convidando a poder rezar com mais atenção, sobretudo quando dizemos, E após a advogada nossa, os vossos olhos misericordiosos a nós vouver e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Essa expressão, voltai a nós, o vosso olhar misericordioso, significa justamente o fato de poder olhar para nós, como nós somos, com as nossas qualidades, virtudes, mas também defeitos, feridas e limitações, para que assim então nós possamos de fato entender o que significa a misericórdia do Pai a partir do Seu exemplo. Depois o Papa nos fala, será um ano santo extraordinário para viver na existência de cada dia a misericórdia do Pai desde sempre e sempre por nós. Neste jubileu, deixemos-nos surpreender por Deus. Ele nunca se cansa de escancarar a porta do seu coração para repetir que nos ama e deseja partilhar conosco a sua vida. E assim são as palavras de conclusão do Papa Francisco na Bula Pontifícia. Neste ano jubilar, que a igreja se faça eco da palavra de Deus que ressoa forte e convincente, com uma palavra e um gesto de perdão, apoio, ajuda e amor. Que ela nunca se canse de oferecer misericórdia e seja sempre paciente a confortar e perdoar. Que a igreja se faça a voz de cada homem e mulher e repita com confiança e sem cessar. Lembre-te, Senhor, da Tua misericórdia, do Teu amor, pois eles existem desde sempre. dado em Roma, junto de São Pedro, no dia 11 de abril, véspera do segundo domingo de Páscoa, ou da Divina Misericórdia, do ano do Senhor, de 2015, o terceiro do pontificado. E assim então, meus irmãos e irmãs, ao longo desses programas, nós comentamos a Bula Pontifícia sobre o ano da misericórdia. Durante este ano, nós teremos oportunidades de poder ainda falar sobre a misericórdia do Senhor. Quero agradecer sempre a você pela atenção, pela audiência. Nosso arcebispo retomará o seu programa. Esse programa é próprio do pastor, da nossa igreja particular. Portanto, retomará o seu programa. Desde já quero agradecê-lo sempre pela confiança de poder ter a responsabilidade de sentar aqui neste lugar e falar para todo o seu povo. Que ele possa, o Senhor, abençoar, portanto, a cada um de vocês, abençoar nossos pastores, abençoar a nossa igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poliroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.